O Brasil, como a gente conhece, existe há exatamente 518 anos, desde que Cabral pôs o seu barco e seu pé na terra do pau-Brasil. De lá pra cá, a história é bem clara e você, com toda certeza, do mundo, já estudou bastante durante o seu tempo de colégio ou, quem sabe, na faculdade. Mas de 1.500 anos pra trás, a história é bem turva. Sabemos de algumas tribos indígenas que passaram por aqui, de alguns animais estranhos e um pouco menos do clima que assolava os habitantes desta terra fértil. A nossa proposta nesse vídeo é de voltar bem mais ainda, pra quando o Brasil não era nenhum projeto de nação. E talvez até um tempo que nem havia a população de homo sapiens. Descubra agora seis coisas que aconteciam no Brasil pré-histórico e que você nunca imaginou. Número 1. Vulcão mais antigo da história. Temos aqui, no Brasil, um histórico de poucas catástrofes naturais. Não somos atingidos por furacões destruidores, estamos no meio de placas tectônicas, o que faz com que não tenhamos terremotos e, portanto, maremotos. E, por fim, hoje não temos vulcões ativos. Mas, claro, nem sempre foi assim. Nosso continente e nosso país existem há tantos milênios que é praticamente impossível se ter precisão de sua formação. E, então, há muitas histórias que pouca gente sabe, mas que torna nosso país único. E, sim, ele já teve seu momento de ser atingido por desastres. O vulcão mais antigo do mundo se localiza exatamente aqui no Brasil. E, se você não sabe, fica lá na Amazônia. Detalhando um pouco mais, essas formações vulcânicas estão situadas entre os rios Tapajós e Jamanxim, no estado do Amazonas. Ouça bem sua idade para não se assustar. Um bilhão e novecentos milhões de anos. Isso mesmo. Essas formações estão lá desde que o mundo ainda era um jovem planetinha. Recém saído das fraldas com seus dois bilhões e meio de idade. Estima-se, inclusive, que a fera chegou a ostentar seus 400 metros de altura. Hoje, sua cratera tem seus 22 quilômetros de diâmetro. Mas fique tranquilo. Por enquanto, nas atuais circunstâncias, é praticamente impossível que esse menino volte a funcionar. De qualquer maneira, não se assuste caso ele volte a expelir lava por aí. A natureza é realmente incontrolável. Número 2. Pertinho do Polo Sul. Já ouviu o termo pangeia? Aquele bloco gigantesco que era a junção do que hoje conhecemos como continentes? Sim, o mundo era todo unido. Não havia separação entre países. Sequer havia essa denominação do que era um país. Mas, nessa bagunça toda, as configurações continentais eram bem diferentes do que são hoje. O Brasil era uma terra gelada que ficava colada ao Polo Sul, por exemplo. Então, bem como você deve imaginar, isso aqui era uma terra bem fria. Fazíamos fronteira com todo o lado oeste da África, com a Índia e, incrivelmente, até com a Antártida. Essa proximidade com terras bem frias deixou o nosso mar gelado. E isso fez com que nossa fauna se tornasse praticamente única. E isso reflete até os dias de hoje. Nossos vizinhos de baixo, como Uruguai e Argentina, também sofreram influência por serem participantes dessa redondeza. Mas, se você queria que o Brasil fosse um pouquinho mais frio, tem que reclamar com o fim da Pangeia. Primeiramente, ela se separou em dois blocos. A Laurásia e a Gondwana, onde ficamos. Neste momento, o panorama mudou e o Brasil se tornou um deserto gigantesco. Evoluiu, os continentes se moldaram como são hoje e nosso clima acabou se tornando tropical. Número 3. Preguiça gigante. Não há aqui entre nós um animal tão fofo e que desperte tanto nossa simpatia quanto a preguiça. Da vida real à vida dos desenhos animados, como no caso de Sid, o personagem da Era do Gelo, não há como ficar indiferente à eterna imagem de um bicho preguiça. Mas você teria essa mesma imagem de uma preguiça que poderia chegar a incríveis 6 metros de extensão? Essa probabilidade poderia ter acontecido há 10 mil anos atrás, mais ou menos, onde hoje é o estado da Bahia. Para te deixar um tanto mais embasbacado, ela poderia pesar até 4 toneladas. E ela realmente era muito parecida com o que conhecemos hoje biologicamente falando. Só que em uma escala muito, mas muito maior, como seu próprio nome diz. Mas também seu parentesco se dava com tatus e tamanduás, espécies também muito características do Brasil. E neste momento, ela se diferenciava também em seus hábitos. Por seu peso bem exagerado, ela não podia se pendurar em árvores diversas. Era bem terrestre e, como seu tamanho era enorme, não tinha problema com sua alimentação. Alcançava as partes altas das árvores sem nenhum problema. Curioso, não? Número 4. Dinossauros pisaram por aqui. Tocamos o mesmo solo onde diversos dinossauros já tocaram. O Brasil, apesar de discreto nessa parte, registra algumas espécies do bicho. E, acredite ou não, tem fóssil deles do Oiapoque ao Chuí. Eles andaram muito sobre o nosso território. O maior já encontrado em terras tupiniquins é o Titanossauro austropocêidon magníficus, que pelo nome já assusta. Ele, em média, chegava a 25 metros de comprimento. O animal era herbívoro, tinha um pescoço bem longo e também uma cabeça bem pequena e desproporcional ao seu corpanzil. Seus fósseis foram encontrados em Presidente Prudente, estado de São Paulo. No sudeste, também temos o Uberatitã ribeirói. Se você é mineiro, já vai se perguntar, uai, mas esse bicho é de Uberaba? A resposta é sim! Seu fóssil foi achado na cidade de Minas Gerais em 2004. Ele também não era pequeno, não, viu? Tinha cerca de 15 metros de comprimento e um 6 de altura. Pesava incríveis 16 toneladas. Estima-se que ele tenha vivido entre 75 e 70 milhões de anos atrás por aquela região ali. E para não deixar nenhum carnívoro fora da lista, temos o Oxalaya quilombeses. Os nomes têm derivação africana, como percebe-se. Ele poderia chegar a praticamente 7 toneladas e atingir 14 metros de comprimento. Viveu há cerca de 95 milhões de anos aqui nas terras brasileiras. Número 5. Debaixo de muita água. Hoje temos um Brasil plural culturalmente e com certeza em sua questão ambiental e climática. Temos florestas tropicais bem fechadas, com rios caudalosos e longos. Também possuímos campos de chapada e árvores com troncos retorcidos. E um bioma bem seco e de pouca vegetação e presença de água. Porém, houve um tempo em que tudo o que existe hoje era tomado por água. Na verdade, era tudo submerso. A bacia do Paraná e da Amazônia, hoje importantíssimas e situadas bem dentro do continente, faziam parte disso. O território do que hoje é nosso país era praticamente só mar. Esse período, entretanto, se data de 400 milhões de anos atrás, na era chamada como Devoniana. Foi nesse tempo também que tivemos uma evolução da fauna. Por conta de intempérias naturais, os bichos que eram bem simples, vamos dizer assim, passaram por um processo de desenvolvimento. Naquela época, surgiram os primeiros parentes do que hoje chamamos de água-viva. Estando onde você estiver, seja no Amapá, em Goiás ou em Santa Catarina, é praticamente certo que você esteja assistindo esse vídeo em um lugar que já foi completamente cercado e inundado por água. Número 6. Trilobita Esse pequeno animal, com um aspecto meio desprezível e feio, é um dos mais antigos habitantes que passaram pelo território brasileiro. É o nosso Matusalém. Ele começou a habitar o mundo há praticamente 550 milhões de anos atrás. Nessa época, eles eram um dos membros mais importantes da fauna marinha, não só aqui, mas em todo o mundo. Apesar de ser bem pequenininho, atingia o máximo de 10 centímetros, ele foi importante para o estudo da biologia. Afinal, sua evolução durante seu tempo de existência fez com que fosse o primeiro animal a desenvolver olhos complexos. Isto quer dizer que eles avançaram e puderam ter, num universo de animais com estruturas simples, um olho um pouco melhorado. Podia ver as coisas de um jeito bem nítido. Apesar de conhecermos a história do Brasil pós 1500, não sabemos muita coisa do que vem antes disso. Bem como a gente disse, quem habitou, quais animais por aqui passaram. Por isso, neste vídeo tentamos trazer um pouco mais de conhecimento sobre esse nosso grande país. E o que vocês acharam? Já haviam imaginado um dinossauro enorme andando aí pela nossa vizinhança? E então, preguiça que poderia te esmagar com um pisão? Comente aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.